A Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará, aqui do município de Monte Alegre, está realizando o projeto Atitude Diária. Esse projeto é em culminância da Semana Mundial do Meio Ambiente, que vários órgãos estão realizando também aqui no município de Monte Alegre. Eu vou conversar com o diretor aqui da Escola Técnica, Jaime Teles, que vai falar qual a importância, o fundamento desse projeto Atitude Diária com os alunos. Eu quero primeiramente agradecer à imprensa por estar acompanhando, dando cobertura a esses projetos que são desenvolvidos pelas escolas em parceria com as demais instituições, como nós temos o Ideflobil, temos a Prefeitura através da Secretaria de Obras e de Saúde. E a Atitude Diária, na verdade, é um projeto de ação que venha trazer uma reflexão sobre a importância do prevenir primariamente e cuidar, eu diria assim, do meio ambiente, para proporcionar, com o objetivo de proporcionar qualidade de saúde e qualidade de vida para todos. Durante essa semana, nós já tivemos várias ações, ações de arborização, arborizamos lá o entorno do Colégio Francisco Nobre, onde serão as futuras instalações da UFOP, vocês podem observar, nós já plantamos mais de 60 árvores. Amanhã estaremos arborizando, estão convidados amanhã, arborizando à frente do Banco do Brasil, lá do Bosque até a Delegacia, teremos uma ação lá do Atitude Diária também. Então, a importância desse projeto é mostrar para a sociedade que pequenas atitudes podem virar hábito e melhorar a qualidade de vida para todos na área da saúde, da educação ambiental e, eu diria assim, da convivência saudável entre homem e natureza. Hoje, nós estamos coletando os lixos que são jogados nas ruas, que condicionam focos para gerar o mosquito Aedes aegypti e, de repente, em consequência disso, transmitir doenças como dengue, zika vírus, chikungunya. Então, o objetivo é esse, é dizer para a população que prevenir primariamente é cuidar da nossa saúde, é cuidar do nosso meio ambiente e que isso sirva de modelo a ser seguido não só pelos alunos da escola e seus familiares, mas por toda a população Monte Alegrensa. Essa é a essência do projeto Atitude Diária. Pequenas atitudes ou atividades diárias que podem virar prática e bons hábitos para a vida humana em sociedade. Esse projeto também, embora sendo realizado pela escola, pelos alunos da escola, ele também conta com a participação da população, da própria sociedade? Com certeza. A população, essa é a terceira edição do projeto Atitude Diária, a população recebe orientação e ela abre a porta das suas casas, vamos dizer, para mostrar como é feito esse cuidado com a questão do lixo que é jogado como saco plástico, garrafa pet, que condiciona o criador do mosquito Aedes aegypti. Então a população com certeza abraça o projeto e nós temos já resultados positivos, porque nos outros anos anteriores eram achados mais ou menos mais de 20, 30 focos e agora isso reduziu. Não temos o resultado de hoje ainda, mas eu creio que está sendo erradicada essa questão aí desses focos do mosquito Aedes aegypti e isso com certeza já é fruto dessa atitude diária que é atribuição de todos nós. Desde a semana passada, desde o dia 30, estão acontecendo várias ações aqui no município na culminância desse projeto da Semana Mundial do Meio Ambiente. A escola e seus alunos, elas irão participar de todas essas ações que estão sendo realizadas aqui no município, dando apoio também? Com certeza, a ETEPA é uma instituição pública que sempre dá suporte, não só com a estrutura física, mas também, eu diria assim, na prática, nós enviamos os nossos alunos. Nós estivemos na abertura do projeto da Semana do Meio Ambiente, que foi no Francisco Nobre, tivemos nossos representantes, tivemos presentes no passeio ciclístico, que foi ontem, um passeio ecológico. E vamos estar presentes, na verdade, nós vamos sediar, a partir do dia 7, aqui na Auditória da ETEPA, uma oficina para os comunitários. É mais o uso pessoal dos sindicatos, o uso correto dos inseticidas, até a motivação para que se produza um inseticida natural para usar na lavoura. Será também, é uma programação voltada para a Semana do Meio Ambiente, promovida pelo IDFOL Blil. E todas as atividades que estão ocorrendo, desde o dia 31 até o dia 7, a ETEPA está participando enquanto instituição, fortalecendo a parceria com o IDFOL, a Prefeitura e outras instituições como sindicatos que fazem parte dessa parceria. E eu sempre tenho comigo aquele discurso de juntos somos mais fortes, eu já até mudei isso aí, dizendo que unidos somos mais fortes. Porque se estivermos juntos e estivermos fragmentados, não existe força. Mas se estivermos unidos de verdade, com certeza a gente consegue avançar muito mais e esse é o nosso objetivo. Então, vamos lá.